Obrigado ou obrigada? Depende da pessoa que diz ou depende da pessoa a quem dizemos? Vamos ver. Quando é que diz obrigado, quando é que diz obrigada? Obrigado digo sempre. Sou homem. Digo obrigado quando alguém faz faz alguma coisa e é masculino, não é? E obrigado quando a pessoa é feminino, quando é mulher. Então usa os dois. Eu pessoalmente só utilizo obrigado. Obrigado. Sempre obrigado. Porquê? Porque sou homem. Exatamente, porque há pessoas que dizem obrigada. Obrigada porque sou senhoras, claro. A norma é que as senhoras dizem obrigada e os senhores dizem obrigado. Isto depende da pessoa que o diz, não da pessoa a quem o dizemos. Neste caso, obrigado tem o sentido ou é uma forma de agradecimento. Então se eu estou agradecida ou grata por algo que alguém fez, eu devo dizer obrigada, porque é um adjetivo. Está bem? E é a mesma coisa para um homem. Se um homem está grato por algo, ele deve dizer obrigado. Isto demonstra que nós sentimos-nos endividados ou que temos uma dívida agora com alguém que nos fez um favor ou que demonstrou um ato de bondade. Então nós dizemos obrigada. E a pessoa, por essa mesma razão, diz de nada. Não está endividada, não tem dívida comigo. Eu fiz de coração, por isso não está obrigada de nada. Bem, as línguas estão constantemente a mudar. Estão sempre a evoluir. E daí muitos portugueses trocarem-se. Alguns dizem obrigado, outros dizem obrigado. E toda a gente se entende. Além disso, as palavras pertencem a diferentes classes gramaticais. E neste caso, a palavra obrigado pode ser também uma interjeição. E como interjeição, geralmente deve ser obrigado. Só tem uma forma. Obrigado. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem que eu estou a falar com alguém e que eu digo olha, o Pedro recebeu um aumento este mês. E a outra pessoa diz obrigado. Ele é amigo do chefe. Ok? É uma interjeição que demonstra sentimento. Foi uma reação àquilo que eu disse. Então a outra pessoa queria dizer que pudera. Que surpresa. Pois, não estou nada surpreso. Gostaram deste vídeo? Deixem um like ou um gosto e subscrevam-se ao canal. Se tiverem alguma dúvida sobre este assunto, ou qualquer outro assunto relacionado com a língua portuguesa, deixem um comentário em baixo. E se acharam este vídeo interessante, vejam o nosso vídeo sobre o top, o nosso top 20 de expressões idiomáticas portuguesas que os portugueses usam no dia a dia. Até à próxima.